TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque às eleições. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 109 vagas para esta semana. E as inscrições para o programa TIC Serratec terminam nesta terça-feira. São ao todo 250 vagas para a primeira fase. Por meio do programa Minha Casa Minha Vida, 556 novas moradias vão atender o estado do Rio de Janeiro. E ainda no Rio, mais de 4 mil oportunidades foram disponibilizadas pela CETRAB. E o ID3J vai realizar um mutirão especial no próximo sábado, dia 19, para emitir carteiras de identidade para estudantes que vão realizar o Enem, vestibulares, cursos e concursos até o fim deste ano. O diálogo com o objetivo de acompanhar os casos de violência eleitoral. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais que você já bem conhece, Facebook, Youtube e no nosso site tvcres16.com. Além disso, você tem as nossas redes sociais, os nossos perfis no Instagram, arroba tvcorreiodamanhã e arroba correiopetropolitano, para você ter acesso a tudo o que mais importante acontece na nossa região de cobertura. Além disso, você pode encaminhar as suas sugestões de reportagens para o nosso e-mail e para o nosso WhatsApp. O e-mail está na tela para você, tvccorreiodamanhã.gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. Não deixe de participar aqui junto com a gente, vamos para mais uma edição nesta terça-feira. E a gente já começa trazendo aqui um recado importante, porque termina hoje, até o dia 15 de outubro, as inscrições para a nova trilha do Programa de Residência em TIC Serratec, Brisa Sten. É uma parceria do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana, com a Brisa, a Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia da Informação, e que tem o apoio da Softtex, que é a Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com recursos da Lei nº 8.248, de outubro de 1991, e no âmbito do Programa de Projetos Prioritários de Informática e do Programa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Futuro. O Programa, o TIC Serratec, é exclusivo para graduandos, graduados e formados em cursos técnicos das áreas de exatas e estendida para ex-alunos formados na residência em TIC Software do Serratec. Ele é gratuito e vai ser dividido em duas fases. A primeira, com conteúdos de tecnologia, na modalidade de ensino à distância EAD, e com início já agora em novembro, no dia 1º, e duração de dois meses, e são ao todo 250 vagas. A segunda fase é destinada aos 50 estudantes que melhor performarem na fase 1, quando terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo em grupo e com apoio de mentores especializados, projetos práticos e reais trazidos pelas empresas parceiras do Serratec. Essa fase acontece de forma híbrida, ou seja, parte online, parte presencial, e tem duração de seis meses, com início em fevereiro do ano que vem. Os estudantes selecionados para essa fase ainda recebem uma bolsa mensal no valor de R$ 1.260,00 para custear os estudos durante a jornada, além do empréstimo de equipamentos, que também serão por seis meses. O programa é destinado prioritariamente a moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e também Areal, o que vivem em um raio de até 30 km dos respectivos municípios. Há cotas também para pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, diversidade funcional e neurodiversas, além de mulheres e pessoas acima de 45 anos. O objetivo do Serratec é, com novos parceiros, oferecer alternativas e oportunidades para quem ingressar no promissor mercado da tecnologia, apoiando o surgimento e desenvolvimento de novos profissionais para o setor, além de fomentar o primeiro emprego, principalmente para os jovens, estimular o empreendedorismo e subsidiar o arranjo produtivo regional de tecnologia com a oferta de profissionais qualificados, aumentando a empregabilidade, os novos negócios e o desenvolvimento socioeconômico regional. Então, você que está nos acompanhando, é só até esta terça-feira as inscrições. Não deixe de participar. Ainda falando sobre oportunidades, o Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 109 viagens de emprego para esta semana. O Balcão de Empregos de Petrópolis está oferecendo mais 109 oportunidades de trabalho em empresas do município nesta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até a sexta-feira, dia 18 de outubro. Entre as oportunidades, há vagas para açougueiro, atendente de balcão, auxiliar de produção, camareira de hotel, garçom, operador de loja, porteiro, vendedor e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Seu momento de irmos para o Correio Político? Ainda referente às questões partidárias e também de apoio para o segundo turno, o diretório do PT Petrópolis voltou atrás, viu, sobre a carta branca que havia dado aos seus apoiadores e co-religionários em relação ao segundo turno aqui na cidade. A nota oficial que havia sido publicada na conta do partido no Instagram na última quinta-feira, no dia 10, como a gente trouxe, inclusive, também aqui, ela foi apagada nesse fim de semana. Nela, o diretório informava que não apoiaria nenhum dos dois candidatos à prefeitura, justificando a diferença ideológica em relação ao partido progressista de Ingo Rames e alegou que não apoiaria o candidato do PSOL por causa de um passivo de R$ 200 mil deixado pelo candidato enquanto era presidente do diretório municipal. A nossa equipe, inclusive, entrou em contato com o presidente do diretório, Tiago França, que disse que está afastado e não houve retorno nos demais contatos. Ou seja, apesar dessa questão de informar que não vai apoiar agora, excluir essa publicação, pode ser que algo surja para os próximos dias referentes às eleições para o segundo turno. que, lembrando, serão no dia 27 de outubro e você vai acompanhar tudo aqui na TV Correio da Manhã, a cobertura que vai começar logo cedo, trazendo os movimentos, se forem identificados problemas, crimes eleitorais e, claro, a apuração também dos votos a partir das 5 horas da tarde. E assim a gente termina mais um Correio Político de hoje. Mas ainda falando sobre política, sobre as eleições, mais especificamente, os eleitores aptos que não votaram no primeiro turno das eleições municipais desse ano, que aconteceram no dia 6, podem e devem, na verdade, participar do segundo turno do pleito. Em Petrópolis, são 245.177 eleitores aptos para votar nesse ano. Juntamente com a solicitação, é necessário anexar, obrigatoriamente, documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, tais como bilhetes de passagem, cartão de embarque, atestado médico, entre outros. Se a eleitora ou o eleitor não tiver acesso às ferramentas da justificativa online, deve comparecer a qualquer cartório eleitoral ou à central de atendimento ao eleitor do Estado para apresentar o requerimento de forma presencial, com os mesmos documentos. Quem estava na cidade onde vota e por algum motivo deixou de votar, também deve apresentar a justificativa e os documentos que demonstrem razão da ausência no primeiro turno. Nas localidades onde haverá o segundo turno, as eleitores e eleitores que não votaram no último domingo, 6 de outubro, podem e devem votar no dia 27 de outubro. Lembrando, para votar é necessário levar, então, o quê? Quais os documentos? Você pode levar o e-título, fica no próprio smartphone, lembrando que no dia da eleição em si ele não é possível fazer o download desse aplicativo, do e-título, então fique atento, você que nos acompanha, se você quiser levar o e-título, você vai entrar com a sua conta, gof.br, os dados vão aparecer caso você já tenha a biometria cadastrada, do contrário, você pode levar o título de eleitor, ou se porventura você não está com o título de eleitor, um documento oficial com foto e você pode fazer a sua votação sem problema nenhum. Lembrando, mesmo que se você se ausentou no primeiro turno, você pode votar no segundo, contudo, é necessário ainda pagar a multa referente ao primeiro turno. A gente trouxe aqui já informações referentes à abstenção em Petrópolis, quase 30% da população apta a votar, daqueles 245.177, basicamente 30%, ou seja, mais de 70 mil pessoas deixaram de ir às urnas para exercer o seu direito de voto. Então, não deixe de exercer o seu direito como cidadão e é nosso também para depois cobrar as ações que foram previstas nos planos de governo, entre tantas outras ações, para o nosso município e também, obviamente, eu falo aqui não só para Petrópolis, mas para os outros municípios. Então, você que é de Nova Friburgo, de Teresópolis, de Paraíba do Sul, de Trevis, não deixe também de votar, não deixe de comparecer na eleição e exercer o seu voto, porque é mediante a ele que as questões podem ser mudadas, alteradas na cidade. Do que adianta uma pessoa pedir tanto por uma mudança ou falar que está tudo ruim, que a política não resolve, mas se abstém, não faz o seu direito, não cumpre com o seu direito e, nesse caso, lembrando, é até obrigatório o exercício da votação. Então, é necessário que a população também participe, porque faz parte desse meio fundamental que são as eleições e, sem a população participando de forma ativa, não teria nem por que ter as eleições. Enfim, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, vamos trazer a previsão do tempo para você que está nos acompanhando e mais informações, é claro, sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí o intervalo rapidinho e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo, referentes à previsão do tempo para essa quarta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica o tempo para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard, boa tarde para vocês de casa que estão nos assistindo. Olha, para esta quarta-feira há leve possibilidade de chuva para as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, há leve possibilidade de chuva para o período da tarde. Pela manhã e durante a noite, a previsão será de tempo nublado. Os termômetros da cidade irão marcar mínima de 11 e máxima de 27 graus, como mostra aqui no telão. Para Teresópolis, a previsão é similar. O dia amanhece nublado, durante a tarde pode ocorrer episódios de chuva em alguns pontos da cidade e pela noite a previsão é de muitas nuvens no céu. Ainda assim, a temperatura passa por ligeira elevação, viu, marcando mínima de 11 e máxima de 27 graus. Já em Petrópolis, os termômetros marcam números um pouco mais altos, como mínima de 13 e máxima de 30 graus. Ainda assim, o dia será nublado e com previsão de chuva para o período da tarde. Em Paraíba do Sul, também há leve possibilidade de chuva para o período da tarde e os ventos da região devem se manter fracos. No período da manhã, a previsão é de sol entre nuvens, durante a noite e tempo nublado. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 32 graus. E para finalizar, em Três Rios, segue essa mesma tendência de dia totalmente nublado e com possibilidade de chuva na parte da tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 33 graus Celsius. Então, Richard, nós pudemos perceber que o dia será bastante abafado, apesar de haver possibilidade de chuva, né? Para alguns municípios, a temperatura máxima pode passar, inclusive, dos 30 graus. De fato, Eric, bastante calor. A tendência, a gente sabe, é essa agora, né? Esse período de primavera, verão, essa é a tendência de temperaturas mais altas, aquela chuva no período da tarde. E que, obviamente, hoje é uma grande preocupação para toda a população petropolitana. E bastante calor também já para essa quarta-feira, né? 30 graus aqui em Petrópolis, a gente nem chegou ainda no verão e já estamos aí com registro de temperaturas bem elevadas aqui na cidade. Pois é, Richard, mas lembrando que a temperatura mínima não sofre tanta elevação, né? Então, há sim probabilidade que o clima, né, mude bastante durante o dia. Então, é bom levar aquele casaquinho dentro da bolsa, da mochila, para evitar, né, de pegar um resfriado. Com toda a certeza, Eric, dicas valiosas, simples e que ajudam muito durante essa transição de uma temperatura para outra. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. E assim a gente termina a previsão do tempo para essa quarta-feira. Bom, a gente fala mais uma vez sobre oportunidades aqui no Correio Petropolitano Debate, porque a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro disponibiliza mais de 4 mil oportunidades de emprego em diversas regiões do Estado. A maioria das vagas formais está localizada na região metropolitana, onde há oportunidades para açougueiro, auxiliar de pessoal, esteticista e mecânico de refrigeração, com salários que variam de R$ 2.824 até R$ 4.236. Na mesma região, 155 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência, entre elas, auxiliar de limpeza, empacotador e mecânico de refrigeração. Outras 195 chances estão disponibilizadas para o bairro da Várzea, em Teresópolis, com oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de cozinha, ajudante de serralheiro, lavadeiro e servente de obras, postos que não exigem escolaridade. Quem se interessar por atuar como auxiliar de produção, cozinheiro de restaurante, recepcionista e recreador, precisa comprovar o ensino médio completo. Quem tem experiência como manobrista ou camareira de hotel, também tem oportunidades disponíveis na cidade. De acordo com o Observatório do Trabalho, 63,4% das vagas captadas são do setor de comércio e 44% do setor de serviços. Vale ressaltar que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do CINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Em parceria com o CIE e com a Fundação Mudes, a Secretaria também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 839 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar mudes.org.br. O CIE, por sua vez, colocou à disposição 1.137 vagas para ensino superior e 1.163 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em cie.org.br. Como a gente sempre fala, assim como para o Balcão de Empregos de Petrópolis, os dados são importantíssimos e que eles estejam atualizados. A partir do momento que você faz o cadastro do currículo e tem uma vaga ali de acordo com o seu perfil, a empresa vai tentar entrar em contato. Então, se esse número de telefone não estiver atualizado, o e-mail, por exemplo, também não estiver atualizado, essa mensagem não vai chegar até você que está nos acompanhando e com isso você pode perder uma oportunidade de trabalho, aquela que você tanto procura. Então, não deixe de atualizar os dados, ver se está tudo certinho, inclusive se condiz com as informações que também estão no currículo para que a empresa não tenha nenhum tipo de dúvida e consiga fazer esse contato. As oportunidades são atualizadas semanalmente, assim como do Balcão Online de Petrópolis. Informação importante para você agora que está nos acompanhando, o DETRAN RJ vai realizar agora, nesse sábado, dia 19 de outubro, o segundo mutirão especial do ano para fornecer a carteira de identidade aos estudantes que vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, além de vestibulares, cursos e concursos, como do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão é exclusivo e vai ser realizado em todos os postos de identificação civil do DETRAN em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. O atendimento será realizado por ordem de chegada, ou seja, não é necessário fazer o agendamento e vai ter a distribuição de senhas. Como a gente citou, não precisa agendar, é só chegar no local. O estudante vai precisar apresentar o CPF e o original ou cópia autenticada da certidão de nascimento para os solteiros ou de casamento para quem é casado. Além do comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos. Os postos vão abrir de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, exceto aqueles que ficam localizados nos shoppings, que vão funcionar de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E os estudantes menores de 16 anos devem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis. Como neste sábado o atendimento será exclusivo para os estudantes, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral. A lista de postos em cada município pode ser consultada no site do DETRAN, em www.detran.rj.gov.br. Para isso, o usuário deve então clicar em identificação civil na opção, logo em seguida consultas e lista de postos. O primeiro mutirão de 2024 exclusivo para estudantes foi realizado no dia 21 de setembro e atendeu jovens em praticamente todos os municípios do estado. O DETRAN RJ conclama os estudantes a não deixar para a última hora essa emissão dos documentos que vão ser necessários nos cursos e concursos e que farão no fim deste ano e nos primeiros meses de 2025. É sempre importante se organizar, verificar ali todos os itens necessários para a realização da prova, não só da questão de documentos em si, mas até mesmo no dia da prova, o que pode, o que não pode levar, qual que é a caneta, a cor da caneta adequada para fazer a prova, porque isso pode se tornar também motivo de desclassificação. E, obviamente, uma oportunidade como essa não pode ser deixada para trás e muito menos ser desclassificada por uma questão tão simples. Mudando de assunto, agentes da Polícia Civil prenderam duas pessoas envolvidas na emissão de laudos falsos e veja só que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV. As prisões de Walter Vieira, sócio do laboratório PCS Saleme, e Ivanilson Fernandes, técnico do laboratório, foram resultados da primeira fase da Operação Verum, realizada na última segunda-feira pela Delegacia do Consumidor. Logo após essas prisões, foi realizada uma coletiva de imprensa também, falando sobre esses casos. Vamos acompanhar parte dessa coletiva. Desde o momento que nós tivemos conhecimento do fato, imediatamente eu determinei, na própria sexta-feira, que a DECOM, que é a Delegacia Especializada, não só em crimes contra o consumidor, mas também crimes contra a saúde pública, instaurasse o inquérito e realizasse as investigações. as diligências foram sendo realizadas e culminaram na operação de hoje. Então, é muito importante frisar que as informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro. A questão contratual também está sendo investigada pela Polícia Civil. Importante mencionar que a Polícia Civil, ela não investiga CPFs e nem CNPJs. Nós investigamos fatos. E a partir da investigação dos fatos, nós chegamos, sim, aos CPFs e CNPJs, ou seja, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesses fatos. E aí, sim, para delinearmos a culpabilidade e a responsabilização. E que culminaram na primeira fase da Operação Veros. É apenas uma primeira fase. Certamente haverá desdobramentos. e as investigações seguem agora em sigilo. A gente acompanhando parte, então, da fala do secretário de Estado de Polícia Civil referente a esse caso. E, obviamente, é um caso que chama muito a atenção. Imagina você vai receber um transplante de um órgão especificamente e esse órgão está infectado com HIV. Como que isso muda a vida completamente daquela pessoa que recebeu esse órgão? Enfim, fora o contexto social e por aí vai. Então, obviamente, é necessário uma investigação minuciosa sobre esse tema e também, como já foi identificado dois, se houver mais pessoas identificadas também que sejam identificadas e, se for o caso, penalizadas. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco, após o intervalo, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva que nós realizamos para falar sobre os casos de violência eleitoral. Um estudo apontou que somente nesse ano, comparado à última eleição, ou seja, a eleição de 2022, os casos de violência durante o período eleitoral, durante a campanha, aumentou 130%. E tudo isso a gente vai trazer daqui a pouco, após o intervalo, uma discussão muito bacana que foi realizada e que trata justamente sobre esses dados. Não saia daí, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids em Teams a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de quatro módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês. Inclusive, ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpê, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho a um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super-veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando e eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos um bilhão de reais na nossa segurança com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está a ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. governo do estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Dei início aqui a nossa entrevista, Cláudia. Primeiramente, obrigado por conversar com a nossa equipe para a gente falar um pouquinho sobre esse levantamento que foi realizado e que indica aumento de violência nesse período de campanha, de eleição, o que torna isso, obviamente, uma preocupação grande não só para os eleitores como um todo, mas também para as forças de segurança. antes de a gente dar início efetivamente aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje, queria que você se apresentasse, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Glaucia. Eu sou diretora executiva da Organização de Direitos Humanos e Justiça Global. Maravilha, Glaucia. Bom, a gente acaba citando então aqui já para esse início da nossa entrevista um aumento no número de violência durante esse período de campanha eleitoral. A gente vai falar sobre os dados mais especificamente. A primeira pergunta que eu faço é quais foram os principais indicadores desse estudo e quanto que ele foi realizado? Então, a Justiça Global e a Terra de Direito realizam um monitoramento de violência política eleitoral no Brasil desde 2016. e essa é a terceira edição da pesquisa sobre violência política eleitoral no Brasil. Essa terceira edição da pesquisa, a gente monitorou dados de 1º de novembro de 2022 até 15 de agosto de 2024. E o que a gente percebe? E aí eu vou primeiro fazer uma análise geral. a gente percebe que nos anos de eleição municipal a gente tem um acirramento da violência política e eleitoral. Na última eleição, por exemplo, que foi uma eleição para presidente, governador, deputados, a gente teve um aumento grande da violência, mas o que chamava atenção naquele contexto era uma violência difusa. Ela não acontecia necessariamente apenas contra candidatos, detentores de cargos eletivos, mas ela acontecia, ela estava difundida entre a população. A gente está num contexto de... gravíssimo nessas eleições municipais de acirramento da violência. e aí o que a pesquisa também tem verificado ao longo do tempo. Vale destacar que a violência política acontece em todo o país, então ela está espraiada por todos os estados, ela atinge homens e mulheres, pessoas de todos os gêneros. a gente vê que há uma sobre representação das mulheres negras, por exemplo, porque como elas ocupam menos espaços no parlamento e elas sofrem mais violência, elas proporcionam a mente, que eu estou falando. Então a gente vê que elas são um grupo que são vítimas recorrentes. mas a gente também quando a gente olha o número de assassinatos, quem são as vítimas são os homens na maioria das vezes. E a violência política ela também acontece com partidos de direita e partidos de esquerda. Então a gente vê que é um fenômeno que infelizmente ele está naturalizado no contexto brasileiro. E ele demonstra que é uma fragilidade uma rachadura na nossa democracia, que ela impede o livre exercício político das pessoas. Definitivamente. E quando a gente fala aqui, então para quem até inclusive vai acompanhar esse nosso bate-papo, está acompanhando, o aumento foi de 130% quando comparado ao ano de 2022. Ou seja, um aumento muito expressivo. E Gláucia, esse estudo, esse levantamento, ele aponta ali os principais atos de violência que foram registrados durante esse período? Sim, a gente tem algumas categorias. Então, nós registramos na pesquisa assassinatos, atentados, ameaças, agressões físicas, ofensas, criminalização, casos de criminalização e invasões. E essas invasões podem ser a casa do candidato ou do parlamentar, a sede do partido, a um comitê político, até alguma atividade que está sendo realizada publicamente e é passível. a categoria que a gente tem registrado mais casos de violência são as ameaças. Então, a gente percebe que há um propósito intimidador mesmo para silenciar candidatos e pessoas que detêm cargos públicos para evitar que elas continuem os seus mandatos numa tentativa mesmo de impedir que a pessoa exerça a sua função política. O que é preocupante quando a gente trata, principalmente, do período de eleição, que é um momento, um dos momentos mais emblemáticos da democracia, já que é ali a possibilidade do cidadão, independentemente de raça, cor, gênero, como a gente comentou já logo no início da entrevista, de classe social, exercer o seu direito ao voto e de escolher aquele ao qual acha o mais adequado para representá-lo pelos próximos quatro anos. Ainda aproveitando o gancho do que você comentou agora, Glaucia, queria saber o seguinte, qual foi a metodologia desse levantamento, desse estudo, qual foi a base de dados que vocês utilizaram para obter esses resultados? dados? Então, nós catalogamos notícias que saem na imprensa, essa é a base, através de buscadores da internet, a gente tem algumas categorias, então, agressão contra vereador, e a gente procura em todos os estados, sites de partidos, nas redes sociais, de parlamentares, então, todas essas informações aqui são informações públicas que foram veiculadas, principalmente na imprensa, mas também através dos candidatos ou dos políticos em suas redes sociais. Queria um posicionamento seu, e aí, no caso, é mais uma análise, enfim, referente a esses casos, o que pode ter levando a esse aumento? Talvez o próprio cenário político que hoje tem o país como um todo, essa polarização entre esquerda e direita, você comentou que o estudo é realizado desde 2016, e a gente vê um aumento aí também dos casos referentes às eleições de 2018, 2020, a gente teve agora em 2024 também um número expressivo referente ao pleito de 2022, esse cenário político de hoje, complexo, polarizado, também está atrelado a esses casos de violência? Então, são muitas, tem muitas explicações, a pesquisa, ela, a gente começa, né, o ano inicial é 2016, de coleta de dados, mas o motivo da pesquisa foi o assassinato político político da Marielle Franco. Então, a partir do assassinato da Marielle, a gente resolve olhar para esse fenômeno, o que que está acontecendo? E aí, quando a gente olha para esse fenômeno, a gente vê que é algo completamente disseminado no país, exemplo, eu falo aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro agora, nessa terceira edição, foi o segundo estado com mais casas de violência política, e a gente consegue explicar esse fenômeno aqui no Rio de Janeiro a partir da expansão do crime organizado, então, a gente sabe, é sabido que alguns candidatos, eles não podem entrar em algumas áreas aqui para fazer campanha, alguns municípios, eles são, e eu vou usar uma palavra pode parecer estranha para quem está vendo, mas são dominados por grupos políticos, que têm ligação com grupos criminosos, e aí vão resolver os conflitos ou a possibilidade, a oposição na bala, e esse contexto é um contexto, falando do Rio de Janeiro, mas é um contexto que, infelizmente, Brasil, adentro, é parecido, outra questão que a gente reflete é sobre no governo Bolsonaro, a flexibilização das armas, mas isso também leva as pessoas, infelizmente, o conflito político também é resolvido no bang-bang. a gente precisa de medidas para enfrentar isso, a Bahia, que também foi um estado que a gente levantou vários casos de violência política, quando a gente pega dados de homicídio, por exemplo, nos últimos anos, explodiu, uma coisa está ligada à outra, então, o que a gente precisa são de medidas concretas, de enfrentamento à violência política, claro, mas também de enfrentamento ao homicídio, de enfrentamento à violência no Brasil. Aproveitando, nesse caso, você comentou que o Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de violência, o primeiro foi São Paulo? Isso. Perfeitamente. Laos, ainda aproveitando essas questões, a minha dúvida agora é o seguinte, hoje no Brasil a gente tem a legislação que, inclusive, suspende a prisão das pessoas durante esse período de eleição, a não ser que seja em flagrante. Nesse caso, tendo em vista tudo isso que a gente citou agora, talvez seria necessário uma atualização ou até mesmo uma mudança na legislação para garantir que, a partir desse momento que você, digamos, você fica ali durante aquele período sem o risco de ser preso, obviamente que a criminalidade, aqueles que já atuam ou infringem a lei vão se aproveitar dessa oportunidade para cometer crimes. Então, você acredita que é necessário uma atualização sobre isso? Como você vê também esse tema? É necessário um diálogo, uma discussão maior entre parlamentares, inclusive, já que envolve diretamente os candidatos para se, de alguma forma, mudar ou atualizar esse cenário? Não nesse caso em especial, porque quando a gente olha os dados, a violência política acontece ao longo do tempo. não é no dia anterior da eleição ou dois dias antes da eleição que o candidato sofre ameaça. então, a gente levantou diversos casos que a pessoa que se candidatou sofre ameaça para abandonar a candidatura, por exemplo, ela sofre intimidação no trabalho, ela sofre intimidação dentro da casa legislativa. Então, eu acho que essa proposta não responde, mas a gente precisa de fato de medidas para enfrentar esse fenômeno. Então, a gente precisa que os partidos políticos estejam empenhados no enfrentamento, no monitoramento dos casos. A gente teve um caso de violência política dentro do meu partido. Vamos denunciar no Ministério Público? A gente precisa que as delegacias também levem a sério esses casos. Chega um candidato, um pré-candidato, um parlamentar e tenha seu caso registrado e investigado. Não basta só que o caso seja registrado. Então, a gente precisa de um sistema de justiça que também dê respostas rápidas para isso. Alguns casos foram apresentados, mas o tempo ele é muito longo e aí a gente vê casos de reincidência. Outra questão, a gente precisa que a imprensa também esteja comprometida para enfrentar, principalmente nos casos de fake news. A gente viu muitos casos de desinformação, de fake news que com uma imprensa preparada ela vai conseguir combater isso de forma imediata. Então, o enfrentamento à violência política ela requer muitos atores e atrizes que estejam preparados e pensando como a gente pode dar fim a esse cenário, a esse fenômeno. A democracia ela é muito nova no Brasil. então, como a gente não teve uma transição adequada, uma justiça de transição adequada da ditadura para o nosso período democrático, a gente ainda tem muitas fragilidades da nossa democracia. A democracia ela é um compromisso de todos, então a gente precisa que todos estejam juntas e juntos na construção da democracia e no enfrentamento da violência política. Então, a gente nunca vai ter efetivamente uma democracia onde todos possam participar, porque a gente vê vários grupos e a gente citou aqui das mulheres, das mulheres negras, das mulheres trans, que tem seu exercício político descredibilizado, silenciado, então a gente precisa de muita gente para dar cabo a esse fenômeno. E justamente até inclusive a próxima pergunta que eu ia fazer para você, Glaucia, dentro desse levantamento que vocês registraram, quais ali as principais vítimas dessas violências, vocês conseguiram mapear também esse perfil? Então, foi o que eu comentei, quando a gente olha, depende de que categoria a gente olha, quando a gente vai olhar quem são as vítimas de atentado e assassinato, são homens, são homens brancos, mas quando a gente vai olhar as vítimas de ameaça, principalmente de ofensa, a gente levantou alguns casos de ameaça de violência sexual. as ameaças de violência sexual, elas só aconteceram contra as mulheres, então, há uma especificidade muito grande na violência contra as mulheres, e a gente tem, quando a gente vai olhar as assembleias legislativas, as câmaras municipais, a gente tem um número menor de mulheres, então, proporcionalmente, são elas que sofrem violência e há uma especificidade muito maior na violência sofrida por essas mulheres. E aí, vale destacar que isso está para além da pesquisa, como essas violências que são anteriores impedem a participação, ainda hoje, impedem a participação política das mulheres, por isso que a gente ainda tem menos representantes. Inclusive, já aproveitando aqui esse nosso bate-papo, Petrópolis, especificamente, também passa por esse marco, porque durante esse pleito agora, o primeiro turno, que teremos o segundo turno, no caso, para a prefeitura, mas é pela primeira vez a Câmara Municipal vai ter três mulheres como vereadoras. Em Petrópolis são ao todo 15 cadeiras no legislativo, as outras cidades são 21, mas em Petrópolis são 15, e você tem apenas três mulheres, ou seja, um quinto da Câmara como um todo com mulheres de fato ali também criando leis, apontando fiscalizações, e obviamente mostra mais uma vez, ressalta isso que você acabou de confirmar, uma baixa representatividade ainda das mulheres dentro das câmaras, seja municipais, estaduais, ou também federais e no Congresso Nacional. Gláucia, alguma informação talvez importante que a gente não tenha abordado sobre esse estudo que você gostaria de ressaltar? Primeiro, eu queria, esse dado sobre Petrópolis é um escândalo, ele é comum em todo o país, mas quando a gente ouve, a gente sabe que é recorrente, mas é um escândalo ver como isso se dá e dessa, como a nossa sociedade ainda está organizada para impedir que mulheres elas ver são cargos públicos, políticos, e não sejam consideradas na hora da votação também como entes importantes para a construção da política. Minha última mensagem é que a gente, esse fenômeno da violência política, como eu já disse, ele precisa ser enfrentado por todos nós, quem está vendo aqui, esse bate-papo, conversar com amigos e parentes, refletir junto como a gente pode enfrentar e fortalecer a nossa democracia, não cair em papo de fake news, quando a gente recebe uma mensagem, a gente precisa conferir essa mensagem, se posicionar, às vezes a gente não é um aliado, a gente não concorda com o posicionamento político daquela pessoa, mas a gente não pode tolerar nenhum tipo de violência contra aquela pessoa, isso é um acordo mínimo social que todos nós precisamos ter. Tá certo, Glácio, eu queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse estudo e obviamente apontar ali também possíveis soluções para esses casos de violência que precisam ser combatidos desde agora, não é amanhã, não é daqui a dois anos para as próximas eleições, é a partir de agora, de hoje e obviamente todo mundo tem seu papel, tem a sua responsabilidade nesse tema. Obrigado mais uma vez. É isso, obrigada, gente, um beijo. Tchau, tchau. 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 TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau.